Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Nós vamos estudar a página 18 a 23. Tema, as formas na moradia. Você já identificou diferentes tipos de moradia. Também conheceu diferentes formas com os sólidos geométricos. Agora, que tal relacionar essas formas às moradias? Então, vamos ver. Essa moradia aqui, lembra qual forma? Um paralelepípedo. E essa? Lembra um cilindro e um cone. Essa atividade sobre a construção de uma maquete, nós não vamos fazer. Mas como seria se nós tivéssemos feito? Vamos desenhar? Um exemplo. Poderia ter sido assim a nossa maquete. Ou assim. Aqui, nós vemos quatro maquetes com moradias. Então, vocês podem desenhar um desses exemplos aqui. Ou como se vocês tivessem feito. Exercício número 3. Ligue cada objeto à forma do sólido geométrico com a qual ele se parece. Então, aqui nós temos uma casquinha de sorvete. O sólido geométrico que ele se parece. Vamos ver todos os sólidos. Esse é o cilindro. Esse, o cubo. Paralelepípedo. Cone. Esfera. Vamos ligar? A casquinha de sorvete. Ela é parecida com o cone. E a bola de basquete? Com a esfera. E o dado? Parece o cubo. Esse presente. Ao paralelepípedo. E esse outro? Ao cilindro. Tema. Uma casa muito engraçada. Já imaginou uma casa sem teto, sem paredes e sem chão? Será possível? Acompanhe a leitura da letra da canção com o professor. Então, eu vou ler para vocês essa canção. O título dela é A Casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Quem fez essa canção foi Vinícius de Moraes. A música A Casa está disponível em www.viniciusdemoraes.com.br barra pt, tracinho br, barra poesia, barra poesias, tracinho avulsas, barra casa. Qual é o título da canção? Vocês sabem? Vamos contornar? O título é A Casa. Agora eu quero saber quem é o autor. Vamos contornar? Fica aqui embaixo o nome dele. Vinícius de Moraes. Já ouviu falar do poeta e compositor Vinícius de Moraes? Vocês já ouviram falar? Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro e faleceu em 1980. Ele é o autor de uma famosa canção chamada Garota de Ipanema. Além de músico, foi poeta. Começou a criar poemas para crianças A pedido dos filhos Susana e Pedro. A famosa casa da Rua dos Bobos está em seu livro infantil, Arca de Noé, cujos poemas foram musicados. Os poemas viraram músicas, por isso que a gente fala aqui que os poemas foram musicados. Ah, que legal! Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha nem É uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha nem Porque na casa não tinha parede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha nem Mas era rei trago muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Mas era feira como quisera Na Rua dos Bobos, número zero Vamos trocar ideias Pelo que diz, pelo que diz a letra da canção O que faltava na casa? Vamos ver, ó A casa Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Então ela não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Não tinha chão Quem mais será que não tinha? Vamos ver, ó Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque penico não tinha ali Não tinha penico Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Faltava quase tudo Que é comum encontrar em uma casa Número dois De acordo com a letra da canção Por que ninguém podia dormir na rede? Por que será? Vamos encontrar aqui no texto, ó Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Então, ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Qual era o endereço da casa? Bem no fimzinho do texto Fala qual é o endereço Ó Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Então, o endereço é O endereço da casa era Rua dos Bobos, número zero Em sua opinião, existe uma casa assim? O que vocês acham? Não existe uma casa assim? O Vinícius de Moraes quis nos divertir com esse texto poético As imagens criadas não são reais Agora, na atividade número um da página 22 Nós vamos localizar na letra da canção As palavras que rimam E pinte cada par de palavras Com a mesma cor Então, vamos encontrar as palavras que rimam Engraçada O que rima com engraçada? Nada Nada Engraçada? Nada A próxima Ó Não Que palavra que rima com não? Vamos sempre olhar no fim do versinho No finzinho da linha Qual palavra que rima com não? Não Muito bem Chão Ó Não Chão A próxima Rede O que que rima com rede? Parede Parede Ó Se vocês olharem A palavra rede Tá escondidinha aqui No meio da palavra Ó Parede Rima com rede A próxima Ó Pipi O que que rima com pipi? É isso um pouquinho mais difícil Ali Pipi Rima com ali A próxima Esmero Esmero é o mesmo que carinho Ela é feita com muito capricho Com muito carinho Que palavrinha que rima com esmero? Zero Esmero rima com zero Vocês vão fazer na mesma cor Tá? Engraçada rima com nada Não rima com chão Rede rima com parede Pipi rima com ali E esmero rima com zero Agora vamos ver O que é isso? É um Chinelo Mas vamos ler Hum Cinelo Hum Tem alguma coisa de errado aqui Cinelo Não tá estranho? Vamos ver a próxima O que é isso? É uma Chave Vamos ler C e o A K KV KV Ah, tá muito estranho O próximo O que é isso? É um Lanche Vamos ler Lan-se 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 Tô achando Tão estranho O próximo Isso é um Cachorro Vamos ler Cachorro E o último É um Chuveiro Vamos ler C e o Cuveiro Cuveiro O que está faltando? Precisamos acrescentar a letra H ao C Quando estão juntas O C e H Formam um só som Ah, então aqui está faltando a letrinha H Vamos colocar Vamos colocar, ó Se eu colocar o H Depois do C Eu formei o XI Ó, XI Nelo Olha a diferença Aqui eu tinha C e o I Fazia C Cinelo Eu coloquei o H Mudou tudo Ficou XI Nelo O som do CH É o mesmo que o som do X Só que nós escrevemos algumas palavras diferentes Usando o C e H Ó, XI Nelo Então aqui eu tenho o K Chave Eu vou colocar o H Depois da letrinha C Ó Chá Ó, XA V XA V Vamos colocar um H Depois da letrinha C Vamos ver? Ó Eu tenho o lance Vai virar Lanche Lanche Aqui eu tenho o cacorro Eu vou colocar um H Depois dessa letrinha C Aqui, ó Vamos ver? Ó Cá Xô Rô Cachorro Aqui eu tenho o cuveiro Mas eu vou colocar a letrinha H Depois do C E vou mudar Ó Chu 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 Veiro Chu Veiro Que legal Atividade 2 A letra C Quando se junta ao H Muda de som As duas letras juntas O C e o H Formam um só som Acrescente o H Depois do C Nas palavras E forme Outras Com novos sons Então vamos ver Aqui na letrinha A Eu tenho Cão Cão Se eu colocar o H Depois do C O que vai formar? Ó Vou pôr o C aqui E agora eu vou pôr a letrinha H E completo com o ão Que palavra eu formei? Chão Cão Virou Chão Aqui na letra B Ó Eu tenho C e o A K V K V Eu vou colocar o H Depois do C Ó O C O H E vou copiar aqui ó A V Olha tem uma palavrinha escondida A V Que palavrinha eu formei? Ó Chá V Eu tinha K V Virou Chá V Aqui na letra C Eu tenho Eu tenho C e o O Co R Coro Depois da letrinha C eu vou pôr o H E copio Oro Olha também tem uma palavrinha escondida Oro De orar Ó Coro Virou Choro 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 Na letrinha D eu tenho FI K FI K Então eu vou copiar O FI Que tá escrito aqui E depois da letrinha C eu vou pôr o H E copio o A Que palavra que formou FI CHA FICA Virou FI CHA Na letra E C e o E C Vocês lembram que eu falei que às vezes o E tem somzinho de E Então aqui ó C C C C C C C C C Depois da letra C eu vou colocar a letra H Então ó C H E copio Olha tem uma palavra escondida Ego Copio E formou uma outra palavra Cego Virou Chego 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 perto de vocês E dou um beijo Não, não posso chegar perto Tenho que ficar longe Letrinha F Eu tenho aqui CAPA CAPA Depois da letrinha C Eu vou pôr a letrinha H E copio APA Que palavra que formou? CHA PA CAPA Virou CHAPA 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 De fazer lanche Que delícia Curiosidade Quando as letras CH estão juntas formam um só som Ou seja Emitimos o som igual da letra X Essa palavrinha aqui CAIXÃO Será que eu escrevo com X Ou será que eu escrevo com CH Já que as duas tem o mesmo som O que vocês acham? Vamos aprender? CAIXÃO CAIXÃO Se escreve com X CAIXÃO CAIXÃO E aqui? O que será que é isso? CHÃO CHÃO Eu escrevo com CH CHÃO Essa aqui é a Xuxinha Como será que eu escrevo chuxinha? Com X Ó CHU CHINHA CHUXINHA E CHUVA Como que eu escrevo? Será que eu escrevo com X ou com CH? Eu escrevo com CH Ó CHU VA CHUVA 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 XAROP Como que eu escrevo CHAROP CHA 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 É com X, ó X e o A CHA CHAROP 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 E a próxima? É o CHAVES Ah, vocês sabem escrever o nome do CHAVES Vamos colocar? Ó Se os dois têm o mesmo som Como que eu faço? Sempre que vocês tiverem dúvida Vocês procurem no dicionário Lá mostra direitinho como escreve a palavra Se é com X Ou se é com CH E de tanto nós escrevermos as palavras Tem uma hora que a gente acaba acostumando E sabe fazer certinho Nem precisa mais olhar no dicionário Atividades número 3 Página 22 Junte o CH e as vogais E forme sílabas Depois Escreva uma palavra com a sílaba no início No meio Ou no final da palavra Veja os exemplos Vocês podem usar as letras móveis Então vamos ver O CH e a vogal O Forma CHO Vamos escrever uma palavra com CHO? A sílaba CHO pode estar no início No meio Ou no final da palavra Vamos ver CACHO 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 Quando eu junto o CH e a vogal A CHA Vamos escrever uma palavrinha? CHA VE CHA VE CHA VE CHASE CHIH CHEH E a vogal E Forma CHE CHEF Vamos escrever uma palavra com CHEF 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 Forma chi. Nós temos a palavra chinelo, chinelo. CH e a vogal U. Forma sílaba chú, chú. Vamos escrever uma palavrinha? Chu, vá. Chu, vá. Atividade número 4. Complete as palavras com as sílabas que faltam. Então aqui nós temos um chapéu. Que sílaba está faltando? Chu, chá, chapéu, chapéu. E aqui nós temos um chuveiro. Qual que é a primeira sílaba? Chuveiro. Que palavrinha, que sílaba aqui é? Chu, chu, vei, ro, chuveiro. Isso aqui é uma chupeta. Vamos escrever chupeta? Chu, chu, chu. C-H-U, chu, peta, chupeta. E isso é um chocalho. Vamos escrever? Ó. Chu, ca-lho, chocalho. E isso é um chuchu. Chu, chu. Chu, chu. Chu, chu. E esse, hum, que delícia. É um chocolate. Ó. Qual sílaba que está faltando? Cho. Cho-co-la-te. Chocolate. Agora eu vou explicar a tarefa. Página 23. Versículo número 1. Desenhe um objeto de sua casa que lembre uma forma geométrica. Depois escreva o nome dela. Então vocês vão desenhar um objeto que tem na casa de vocês que lembre uma forma geométrica. E depois vão escrever o nome dela. Aqui no 2 está escrito assim. Desembaralhe as letras de cada quadro e forme as palavras que nomeiam as figuras. Então aqui eu tenho um cachorro, uma borracha, uma mochila e uma concha. Mas está tudo fora de ordem. Então vocês vão ter que colocar certinho aqui, ó. Cachorro, borracha, mochila e uma concha. Hora da leitura. Oba! Eu vou ler para vocês a historinha. Quero casa com janela. Quem escreveu esse livro foi Elza César Salute. Vamos ver. Dona Galinha Ovolina queria uma casa para morar. Uma casa onde pudesse botar seus ovos e criar seus pintinhos. Lembrou-se de ter visto na rua um anúncio que dizia. Você quer construir sua casa? Procure o construtor Sr. Galo Cucuduco. Ele mora aí na Rua do Bombico, esquina com a Avenida do Farelo Fino. Imediatamente, Dona Galinha Ovolina foi falar com o construtor e ficou tudo acertado. O Sr. Galo Cucuduco fez uma casa bem feita, muito bonita, com telhado colorido. Mas, logo que Dona Galinha Ovolina entrou na casa, achou que faltava alguma coisa. Ela olhou por dentro, olhou por fora, até que descobriu o que faltava e reclamou. Não tem janela! Minha casa está sem janela! Como vou ver o sol entrar se a casa não tem janela? Casa sem janela não tem graça! Quero uma casa com janela! Ou melhor, quero uma janela na minha casa! O Sr. Galo Cucuduco perguntou. A senhora quer uma janela aberta ou uma janela fechada? Quero uma janela aberta, bem aberta! Enquanto eu estiver chocando meus ovos, vou me distraindo, olhando pela janela. Quero ver os pássaros, as flores, as árvores. Gosto muito de olhar as nuvens brancas como flocos de algodão, passeando de mansinho no céu. O Sr. Galo Cucuduco não esperou nenhum instante. Fez uma janela como Dona Galinha Ovolina queria, bem aberta. E ela ficou feliz. Mas um dia, o sol não entrou pela janela aberta da casa de Dona Galinha Ovolina. É que uma nuvem enorme cobriu o céu, escondendo o sol. Depois começou a ventar, a ventar muito! Dona Galinha Ovolina percebeu que ia chover. Pôs-se a correr de um lado para outro. Desesperada, gritava. Ai, o que eu vou fazer com minha janela aberta? Vai chover dentro de casa! Preciso, neste instante, de uma janela fechada no lugar da janela aberta. Acuda-me, Sr. Galo Cucuduco! Quero uma janela fechada! Mais que depressa, o Sr. Galo Cucuduco correu a acudir Dona Galinha Ovolina e fez uma janela fechada no lugar da janela aberta. Caiu uma chuvarada e não entrou nenhum pingo d'água na casa de Dona Galinha Ovolina. É que a janela não estava aberta. Na manhã seguinte, o sol voltou sorrindo, mas não pôde entrar na casa de Dona Galinha Ovolina. Sua janela era agora uma janela fechada. Dona Galinha Ovolina não gostou nada, nada. E lá foi ela reclamar ao Sr. Galo Cucuduco. Casa com janela fechada não tem graça. Não poderia me fazer uma janela que abre e fecha? Janela que abre e fecha? O Sr. Galo Cucuduco se espantou. Ele nunca havia pensado nisso. Pensou, pensou e achou que Dona Galinha Ovolina tinha razão. Foi só inventar uma janela que abre e fecha e acabaram-se os problemas. Agora, Dona Galinha Ovolina vive feliz. Em dia bonito de sol, ela deixa a janela bem aberta. Em dia de chuva, ela corre a fechar a janela. Todas as manhãs, abrir a janela é uma festa para Dona Galinha Ovolina. Ela pensa feliz. Como é bom ter uma janela que abre e fecha. E pode ver as flores. E poder ver as flores, os pássaros, as nuvens brancas, como flocos de algodão. Passeando de mansinho no céu. Como aquelas que estou vendo lá longe. E a nossa aula terminou. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima!